Quero ministrar meus treinamentos de trabalho em altura, mas não tenho estrutura para fazer a prática. E agora? Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Gisele Dias, você está no Fechado com a Segurança. Você que me acompanha aqui no canal e está se preparando para ser instrutor da NR35, possivelmente já se deparou com essa dúvida. E as práticas? Como fazer? Não tenho local e nem equipamentos, consigo atender meus clientes mesmo assim? Então eu vim aqui para te mostrar como agir, mas antes quero dizer que esse conteúdo vale ouro. Então deixa seu like para me ajudar e compartilha com aquele amigo que também precisa dessa informação. As aulas práticas devem ser realizadas para que o aluno tenha conhecimento de conceitos importantes para seu aprendizado e sua segurança nas atividades de trabalho em altura. E por isso sempre vem essa insegurança de quem vai ministrar o treinamento se eu não tenho estrutura prática igual a da MA Consultoria. E eu não consigo fazer aula prática então? Então eu te digo, nós aqui na MA temos mais de 15 anos no mercado de trabalho e evoluímos a nossa estrutura ao longo desses anos, mas não começamos assim. Antes era bem mais simples, olha esta foto. Gente, eu nem acredito que eu comecei a ministrar meus treinamentos aí. Depois evoluímos mais um pouco. Olha essa outra foto aqui. Já estávamos neste endereço de hoje, porém ainda muito precário. E agora, Di, mostra de novo como estamos hoje. Gente, quanta mudança, hein? Bom, mas nada nos impediu de ministrarmos nossos cursos e atendermos grandes empresas. O que nos fez chegar até aqui. Tudo que você precisa é de uma estrutura simples e nem precisa ser grande. Pode ser um andame montado adequadamente, atendendo a requisitos de segurança e pronto. Já pode fazer a prática. Mas se quiser melhorar, pode fazer a prática na estrutura do cliente, o que é uma mão na roda. Você vai usar um andame, que tem lá no seu cliente. Uma escada marinheiro, que as empresas sempre têm lá e a gente pode utilizar. Ou uma plataforma de trabalho. Também é muito fácil de encontrar e você não vai ter custos para isso. E ainda existe outra saída. Usar uma estrutura alugada. A AMA aluga para você toda a estrutura com os equipamentos. Ou seja, você inclui o aluguel na sua proposta e pronto. Já começa seus treinamentos. Entende que nada impede o seu começo? Todos que são grandes profissionais hoje começaram pequeno? Então, não hesite. Só vai. Se quiser saber mais sobre estruturas de treinamento, deixa para mim nos comentários. E aproveita, vem fazer parte do nosso grupo fechado no Telegram. Lá discutimos esses e mais assuntos inerentes a todos nós prevencionistas. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?